Música Pode falar Felipe? Meus amigos do Brasil, aqui nós estamos em Maracajú, Mato Grosso do Sul, reunidos em apoio aos motoristas de caminhão que heroicamente iniciaram esse movimento no Brasil em benefício do povo brasileiro. Vamos parar esse Brasil até que aconteça algo de definitivo, algo que resolva o problema brasileiro político. Não nos ajoalharemos diante deste que enganosamente diz ser nosso presidente. E não nos deixaremos derrubar diante de tal situação. Os caminhoneiros nos deram o exemplo. Agora temos os agricultores, os comerciantes, os produtores de forma geral. Somando com vocês, vamos junto moçada. O Brasil é nosso, é ele que nós temos que garantir, porque aí nós vamos garantir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. E muito obrigado. Aí, deu qualquer.